Ô Panze, nós falamos aí dos zagueiros do Cruzeiro, né? O Maicon, né? O zagueiro do Cruzeiro aí, que a tendência é que não fique, né? É, pelo jeito que vai caminhando a coisa, né, Simões? E não dá nem pra gente formar uma opinião assim, a favor de um ou de outro, né? Acho que não tem um errado, né? Eu só acho que essa definição tinha que acontecer antes dele entrar em campo. Ele disputou três partidas pelo Cruzeiro, ele entrou em uma... Ah, sim, você acha que deveria ter acontecido lá atrás, né? Lá, porque o Ronaldo assumiu o Cruzeiro 18 de dezembro, acho que o Maicon já estava, inclusive, contratado, né? Foi quando teve a... Dia 4 de janeiro o Cruzeiro voltou e só estreou dia 26. Então eu acho que tinha um tempo pra se estudar o contrato, saber se era bom ou ruim, e aí o Maicon ter saído antes... Assim como aconteceu com outros, né? Exatamente, nem ter tido a chance de ser uma esperança, de ser capitão do time, essa coisa toda. Mas olha só, o Cruzeiro tem como zagueiros, tá? Dois garotos da base, o Everton e o Paulo. Eu não sei, eu acho o Paulo mais zagueiro que o Everton. É, pelo pouco que a gente vê. E aí tem o Eduardo Broc, que tem contrato até agora, abril, maio, não é? É, até o final do Mineiro. Isso. O Matheus Silva, o Oliveira, que eu acho que é quem mostrou mais serviço, não sei se você concorda. Tem pouco tempo, mas... É, eu acho que o Sidney... É, o Sidney tá machucado, né? Pelo pouco que jogou, já tá voltando, já tá treinando. E o Sidney... Acho que o Sidney é o cara que pode ser titular nessas áreas e os outros brigarem. Exatamente. Mas eu vejo que com a saída do Michael, talvez o Oliveira possa ser ali o central. Eu sei que o torcedor do Cruzeiro não gosta, e eu não tiro a razão, até pela temporada ruim de 2021, mas esse início de 2022 do Broc não é ruim, não. Se tiver muita dificuldade no mercado, talvez o Cruzeiro opte pelo caminho mais fácil, que seja uma renovação. A resistência que eu tenho ao Broc, eu acho ele muito pesado, muito, muito lento. E pro estilo de jogo que o Cruzeiro tem, precisa de zagueiro rápido. Há sentido. Porque a defesa fica muito exposta. A defesa fica muito exposta. Então a gente já viu em vários momentos do Campeonato Mineiro, os atacantes deixando o Broc a quilômetros de distância, entendeu? Ele é mais um zagueiro de imposição física, de bola aérea, de... E talvez até por isso que ele, quando veio jogar, jogava no Ceará, essa coisa toda assim, jogar mais fechadinho pra explorar o contrário. É um zagueiro bom, mas eu acho que pro estilo de jogo do Cruzeiro, talvez ele possa ser um problema.